Olá pessoal, vamos ver como é que calcula a derivada de ln de 1? Mas o que significa ln? ln significa logaritmo natural. Olha, ln de x é logaritmo de x na base e. Olha, da mesma forma que você aprendeu que o logaritmo de x, quando você não põe base, subentende que é base 10. E aqui é uma base muito específica, base e. Então, o que nós temos que enxergar isso aqui é exatamente como a derivada do outro, mas tem algumas coisas interessantes nela. Então, vamos pegar e tentar desenvolvê-la um pouquinho aqui. Vai ser a derivada de logaritmo de u na base e, já que ln significa base e. E isso é a derivada de u em relação a x sobre u vezes ln de e. E você aprendeu lá em logaritmo que log de a na base a, sabendo que o a tem que ser maior que zero, diferente de 1, condição de existência do logaritmo, isso aqui vai ser 1, né? Então, essa expressão de baixo vai ser 1. É por isso que aí está escrito derivada de u em relação a x sobre u somente. Por quê? Embaixo sumiu porque fica log de e. e log de e na base e é igual a 1. Então, um exemplo numérico disso, significa derivada, relação a x, de ln de x à quinta. Então, isso aqui vai ser derivada, em relação a x, de x à quinta, sobre x à quinta, vezes 1, só para lembrar que aqui tem esse 1 aqui. A derivada de x à quinta vai ser 5x à quarta, sobre x à quinta, portanto, vai ficar 5 sobre x, ou 5 vezes x elevado a menos 1. Olha que legal! É uma expressão. Agora, vamos imaginar um pouquinho mais interessante se eu fizesse aqui, ln de seno de x quadrado. Então, observe o que vai ficar. O raciocínio é muito parecido. vai ficar derivada de x, de seno de x quadrado, sobre seno de x quadrado, vezes 1. Esse 1, você vai perceber que não precisa, né? E a derivada do seno? Derivada do seno é o quê? Derivada do seno é? Cosseno de quem? De x quadrado, vezes a derivada de x quadrado, que é quem? 2x, sobre seno. de x ao quadrado. Acontece que cosseno sobre seno é a mesma coisa que cotangente ao quadrado, cotangente de x ao quadrado, vezes 2x. Ou, se preferir, 2x vezes cotangente de x ao quadrado. Aí, uma expressão bem interessante, usando o raciocínio de logaritmo, mexendo com a d6 também. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, curta o vídeo. Se inscreva no canal, acione o sininho para quando chega as explicações como essa, por direto ao seu e-mail ou ao seu YouTube. E se você quiser, pode fazer um comentário aqui embaixo desse vídeo. Beleza? Muito obrigado, lembrando que juntos somos mais fortes, sempre. Obrigado. Oi, gente. Meu nome é Manuela Póvoa, eu estudo no colégio Laser, e eu sou aluna do T1. Ele é um ótimo professor, então vamos dar uma ajudinha para ele, se inscreve aqui no canal, e ele é um ótimo professor. E aí ?